Não vou deixar você partir assim Meu coração quer mais O que fazer com esse amor em mim? Pra que rimar com nunca mais? Quem escreveu essa canção de amor? Sentiu no peito a mesma dor Parece que foi feita pra nós dois Nessas palavras que eu batei Não há não sem mudar Em qualquer parte Hoje é triste o adeus Pra que traduzir a solidão não vai Embora vamos ficar juntos To gather todos os segundos Nós somos como o sol e lua Quem escreveu essa canção de amor? Sentiu no peito a mesma dor Parece que foi feita pra nós dois Nessas palavras que eu batei Nessas palavras que eu batei Pra que traduzir a solidão não vai Embora vamos ficar juntos Together todos os segundos Together todos os segundos Nós somos como o sol e lua Nós somos como o sol e lua Ou sựcir a nossa amad Agora teremos que fluir o sol e lua Nós somos, vamos sobre lua Não diga goodbye Não diga goodbye Goodbye Não diga goodbye Em qualquer parte é triste o adeus Pra que traduzir a solidão não vá Embora vamos ficar juntos Together todos os segundos Nós somos, vamos sobre lua Não aceita mais Em qualquer parte é triste o adeus Pra que traduzir a solidão não vá